Olha, quem leu os termos Red Pills, os livros Red, que falam sobre a natureza do sexo, sobre a visão masculina de prevenção, e também que leu o Rolo Tomaz, inclusive acompanhou as nossas duas resenhas dos dois livros aqui, uma live inteira também sobre as fases da mulher, sabe que uma das fases da mulher é a chamada de epifania. É quando ela entende que não tem todo o tempo do mundo que achava que tinha quando era mais nova, que na verdade há um relógio real rodando na vida dela, e que ela não pode ter tudo, então ela vai ter que abdicar de alguns caminhos para seguir outros. Essa ideia de que a mulher pode tudo é balela midiática, ninguém pode tudo, inclusive as mulheres. Mas, será que essa fase pode ser encurtada se a mulher tem fama? Será que a imagem desgastada de uma mulher com fama faz com que ela tenha essa fase da epifania de caramba, o tempo está correndo, cronos é cruel, preciso me ajeitar na vida. Será que mulheres famosas têm essa fase aí cedo demais? Bem, é o que aconteceu com a nossa já falada aqui no canal VTube, né? Depois da farofa da GK e de como ela ficou famosa por ter ficado com vários caras, virou notícia, inclusive até o pai dela dizendo que se desse um rodo para ela, ela teria passado na festa também, dando a entender que apoia o estilo de vida da filha, não criterioso da filha, enfim, cada família é uma família, certo? Mas, bem, virou notícia então de que talvez ela tenha chegado na sua epifania mais cedo do que esperado. Vamos ver um pouco disso? Impressionante como as mulheres ficam nessa vertente dupla. Ao mesmo tempo que eu quero todo o benefício da atração sexual estar na mão de vários caras que são destacados, que era o caso da farofa da GK, né? Só entrava quem era influência ou tinha alguma influência, então ali o mínimo era você ser influente. Depois saído de lá, agora, talvez, você, se quiser tentar a sorte com a VTube, terá que cumprir alguns rituais românticos. Impressionante, né, senhores? Vamos trazer aqui para a nossa mesa? Vamos conversar hoje? Mas antes disso, por favor, se inscreve aqui no nosso espaço, né? Se não conhecia, o Projeto Conselho falando sobre masculinidade, a visão masculina sobre cultura, entretenimento e desenvolvimento emocional, né? E claro, falando aqui de Volo Tomassi, VTube, vamos conversar. Olha só, VTube encerra a fase de pegação, que fase essa aqui durou poucos anos, né? Só quero jantar romântico agora. A YouTuber aproveitou muito a solteirice nos últimos meses, nem durou anos, meses, na verdade, né? E chegou a ficar sério com Lipe Ribeiro, após Farofa da GK. Ficar sério? Como é que a pessoa só quer jantar romântico, e diz que aproveitou muito a fase de solteirice, mas quando vai ficar, ou melhor, buscar relacionamento, ela fica sério? Será que ficar sério é o novo namoro? Enfim, né? Ainda está na pegação, né? Mas vamos ver a tese da nossa amada e odiada VTube aqui na nossa comunidade, que estamos falando sobre, né? Para exemplificar alguns relacionamentos modernos. VTube utilizou o Instagram para encerrar a sua temporada de pegação. Após pouco mais de três meses de solteirice e muito beijo, né? A YouTuber afirmou que vai mudar de postura. Olha aí, não precisou nem da religião, nem do namoro, e nem do casamento para virar a chave, né? E reganhar o seu valor social, como dizemos muitos aqui, né? As três formas da mulher de reganhar o seu valor social depois que ela fica, né? Geralmente fica conhecido que ela teve uma vida muito agitada aí, né? Com muitos caras na sua fase mais jovem. Que é o quê? Casamento, né? O casamento valida o status feminino, né? Diante da sociedade, como uma mulher séria. Filhos, né? A maternidade, né? E também, né? Namoro e coisas do tipo. Então, olha aqui. Bom dia. Bora trabalhar. Chega de rolê. Cansei. Agora quero só jantar romântico. Agora, para me beijar, vai ter que pagar o jantar romântico. Estou mudada. E não estou besta. Quer dizer, então, será que o passado recente dela, realmente ela entendeu como algo besta? Será que ela está acompanhando o canais Red e entendeu que o relógio é cruel também? Que assim como o tempo masculino, o tempo feminino também é muito precioso para ela desperdiçar com homens que não irão ficar emocionalmente na vida dela ou agregarem alguma coisa emocionalmente na vida dela? Complicado, né, senhores? E aqui, né? Algumas fotos da menina, né? Enfim, né? Estou séria agora. Pois é, né? Está até botuando agora o botão de cima do pescoço, né? Então, senhores, acreditam em mudanças nesse sentido? Será que a fama acelera as fases da mulher? Complicado, né? Mas o mais importante é que quando um cara cai em conteúdo, né, como o desenvolvimento masculino, sem a ideia, sem a ideia da Red, ele acaba se convencendo de que critérios como esse mudados de mulheres como a Viih Tube, né, em tão pouco tempo, ele perde o senso crítico dele. Porque ao mesmo tempo que ele se desenvolve como homem, ele não consegue desenvolver o critério emocional dele para escolher as mulheres da vida dele. Então, quer dizer, a mulher que vai te oferecer algo muito mais custoso do que já ofereceu para homens anteriores. Quer dizer, homens anteriores fizeram muito menos para conseguir aquilo que você agora vai precisar fazer o dobro para conseguir. O triplo, o quádruplo, quanto deve custar um jantar romântico com a Viih Tube para convencê-la a te dar um beijo na noite? Isso se você passar no critério de ser engraçado, misterioso, né? Ser o palhaço ninja aí, que tanto brincamos aí, né? O palhaço shinobi. Ser engraçado, mas o tempo misterioso, né? Quem é esse cara? Nossa, que piada engraçada. Quem é esse cara? Quer dizer, né? Você vai ficar mudando de forma para agradar e talvez ganhe um beijo nessa noite. É por isso que eu falo. A comunidade Red não está infestada, por exemplo, de reacionários ressentidos. Pode até ter um ou outro. Mas muitos caras não querem voltar para o passado de ter que bancar a vida de mulheres como a da Viih Tube. Não, melhor. Sabe o mesmo era meu avô que bancava a família inteira e morreu cedo. Não. A maioria só quer um relacionamento justo. Ué, então calma aí. Por que você está oferecendo algo muito mais caro para mim onde outros já estiveram onde eu quero estar com muito menos, investindo muito menos? Isso não soa justo para um cara. Sobretudo quando um cara não teve também uma vida promíscua. Já disse aqui. Não alimentamos o comportamento hipócrita masculino. Muitos caras da Red chegam aqui. Ou melhor, muitos homens caem na Red justamente porque não são esse tipo de perfil pegador. Isso, claro. Você pode ser também um pegador. Nem todo homem tem um valor para atrair o feminino e ser esse cara. Mas muitos caras realmente são criteriosos. E querem também mulheres criteriosas. Mas que façam uma troca justa com eles. É justo agora um cara chegar para uma mulher como essa e ter que pagar a mais? Por isso que os caras se sentem lesados no mercado do relacionamento. Então calma aí. É esse tipo de mulher que está me exigindo esse nível de ganho? De investimento? É aí que a Red entra, né? E nós vimos na festa, enfim, 48 ficantes, cara. Como assim, né? 48, olhou, beijou, próximo, olhou, beijou, próximo. Mas com você, né? O jantar tem que passar aí de, ah, talvez meio salário mínimo e muita boa vontade para conseguir o mínimo, né? Claro, desmistificando tudo isso aí. Ela não cansou de vida nenhuma. Ah, teve apenas uma ressaca. Logo mais, vai voltar. Sabe quando você tem uma ressaca e fala, ah, cara, nunca mais irei beber. Você acha mesmo que isso vai acontecer? Não. Você volta. É justamente o que está acontecendo com ela. Ela teve uma ressaca. Ressaca midiática, né? Todo mundo caiu em cima, né? Noticiando e tudo mais. Mas logo, né? Na próxima farofa das dicas, certamente ela estará lá, né? Na próxima pegação aleatória. Até porque ela pode. Essa é a questão. Ela tem capital erótico para isso. E dificilmente uma mulher que tem capital erótico não vai usá-lo dessa forma. Sobretudo hoje em dia, com a pressão social, de fazer com que ela use isso a seu favor. Mas e vocês, senhores? Já viram o Rolo Tomás? Se sim, identificaram isso acontecendo na mídia? É esse processo de tentativa de redenção? Que na verdade, claro, no sinal fake, ela ainda tem idade para não precisar passar por esse processo de redenção, né? De chegar na epifania. Acho que vai durar mais alguns anos aí, né? Mas bom, se a Red realmente estiver certa, o gráfico só vai tender a cair daqui em diante. Deixa o comentário aí, certo, senhores? Vejo vocês na próxima. Ricardo Tomé falando e escrevendo pelo conselho. Até mais, salvadores. Figuei. Fiquei. Tchau, tchau.